Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que falta de demonstração de vínculo permanente afasta a condenação por associação para o tráfico. O colegiado concedeu a Bescorpos para absolver três homens que haviam sido condenados no Rio de Janeiro por associação para o tráfico de drogas, por entender que para o reconhecimento desse crime é necessária a demonstração de vínculo estável e permanente entre os envolvidos. O caso dos autos teve origem em operação policial que aconteceu na comunidade Nova Holanda, na cidade do Rio. Três homens foram presos e no local foi encontrado mais de um quilo de cocaína, além de materiais utilizados para fracionar e embalar a droga. Em primeira instância, os autores foram condenados pela prática de tráfico de drogas e por associação para o tráfico. Decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No recurso ao STJ, a Defensoria Pública sustentou que não foram demonstradas a estabilidade e a permanência de vínculos necessárias para a caracterização do delito de associação. No voto, a relatora ministra Laurita Vaz destacou, entre outras coisas, que não foram comprovadas circunstâncias que demonstrassem a vontade dos agentes de se associarem de forma estável, não se indicou o prazo ao longo do qual os réus estariam associados, nem quais seriam suas funções no grupo. Desta forma, a sexta turma aplicou a jurisprudência da corte, que exige provas robustas da estabilidade do vínculo entre os agentes para caracterizar a associação. Apesar da absolvição, o colegiado manteve a condenação referente ao crime de tráfico de drogas. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma